Tá, beleza, voltei. É, pra que lado? Qual botão eu tenho que apertar? C, C, Ctrl, Ctrl. Beleza, é pra cá. Bom, eu fiquei o tempo sem gravar vídeo aí, mas é porque eu tava sem tempo de gravar vídeo mesmo, galera. Certo? Pra que lado? Pra direita? Pra esquerda? Ou é reto? Ah tá, tem mais uma porta. É um elevador aqui. O que eu tenho que fazer mesmo? Eu não sei, mas eu tô tomando água. Então qualquer hora eu vou cortar o vídeo pra tomar mais água. Pra tomar não, pra pegar mais água. Eita! Ô, filha da puta! Nossa, véi, que susto! Véi, vai tomar no cu de... Peraí, abriu aqui, mas não é pra cá. Eu já não vim aqui? Não é pra cá, é mais pra baixo. Então vamos lá. Olha, véi. Pra abrir faz um som demoníaco essa bosta. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que colocar o som do Windows pra gravar, abaixar o volume da caixa e colocar a música. Daí eu tô um pouco confundendo. Pra essa bosta. Eu sei que tem alguém aqui. Eu já ouvi... Aqui! Filha da puta, fica parado! Só porque eu errei nele eu gastei toda a porra da munição. Querem saber... Opa, opa, opa. Nem vem! Não! Fica aí! Deita! Vou pegar a bosta aqui. Munição não. É, eu tinha erro. Me falaram que esses caras aqui não viram ET, mas eu chuto eles por precaução. Vai que eles têm item. Filha da puta! Deita aí! Deita aí, babacão! Xiu aí! Xiu aí! Cadê? Ai, caralho! Ai, caralho! Tô recarregando! Nossa, velho! Eu tava recarregando, caralho! Parou? Acabou a primeira wave. O que eu tenho que fazer? Eu vou pra cá. Ô, volta, volta. Mostra se tem munição aqui, parece. É, pera aí, eu vou pausar pra tirar a porra da franja do golho, essa coisa gay aqui. Eu tenho que cortar essa bosta. Tem uma caixa aqui que tá bloqueado. Aqui tem outras coisas maneiras. Porra, como eu entro lá? Porra, como eu entro lá? Carregar, né? Pô, ô tio! Me faz entrar aqui. Chave do armazém necessário. É você que tem, né? Eu não sei o que ele droppou, mas acho que foi bom. Tá, vamos continuar a nossa aventura. Deixa aquela... Nossa, tem outras munição ali. Isso aqui, explode? Opa! 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 Melhor me movimentar aqui até eu achar quem fez o barulho. Tá, é pra lá. Ah, é lá naquela porta. Que sem gracice. O que é isso? Energia de plasma. Boa, maneiro. Ele dá um 360 e fica de frente pro objetivo. Beleza, vamo lá. É. Já foi metade da minha água. Você vai levantar! Agora eu tô mais esperto. Véi. Jogo que usa o E pra pegar. O que que esse jogo usa? Não, deixa o E. Eu já acostumei agora, foda-se. Eu costumava usar F pra pegar as coisas. Então a maioria dos jogos eu uso F. Já tô aprendendo. Já ficou chato pra caralho esse jogo. Ó, ó, ó. Já ficou... Já ficou chatão porque eu já aprendi como é... Como cuidar dos ETs aqui. Tem boss, né, galera? Responde aí. Porra, o cronômetro. Esqueci dessa bosta. Chave da manutenção. Agora eu volto. Tem boss, né, galera? Me responde aí nos comentários se tem boss ou não. Acho que... Ah, acho que tem. Eu acho que tem. Se ver boss vai ser massa. Calma. Quantos créditos eu tenho já, descarai? 10.300. Eu só tenho que achar a lojinha. Isso aqui é uma lojinha? Não, não é uma lojinha. Olha, tudo, tudo nesse jogo faz um barulho demoníaco pra te dar um susto. E essa parte é chata. Esse vídeo ficou chato, véio. Eu tava tomando minha aguinha aqui. Caralho, cara. Eu tava tomando minha água, seu filho da puta. Eu vou pisar em você pra te aprender. Não vou encher mais o meu saco. Babacão. Pô, cara. Minha água. Puta merda, velho. Que... Que susto. Ó, mais um. Nossa. Cadê? Pera, eu ouvi mais um. Pera, pra que lado? Ah, é aqui. Opa. Reto aqui, motos. Tá limpo. Ó, legal. Tem que usar a chave e abrir depois. Nossa. Ah, aqui tem lojinha. Parnel de dados. Aqui tem uma lojinha. Errei. Ah, não. É só uma workbench. Vamos ver. Aqui é vida. Módulo de... Cortador de plasma. Isso é melhor se eu recarga. Dano em dois pontos. Dez. Eu tenho nódulo zero. Eu tenho que usar um pra... Pra usar, né? Ah, eu tenho que usar um nódulo. Pra... Recarregar a pira aqui. Então não vai adiantar sem nódulo. Tô vendo que vai pular um daqui. Estou te esperando, babacão. Ah, fode-se a vida. Oh, carai. Ah, galera. Quem... Porra. Nossa, cara. Eu tava falando com a mulher, seu filho da puta. Eu ouvi mais um. Cadê ele? Eu tava bem feliz falando com a mulher ali. Pra que lado? Pra cá mesmo. Terra carregada. Nossa, cara. Puta merda. Nossa, cara. No. No. Opa. Vem cá. Vem, vem. Deita aí. Nem se... Nem levanta. Nem levanta. Nem levanta. Gostei da munição feita um animal também. Pera aí. É esquimotis. Deixa eu tomar água. Ficou só o gelo. Eu vou... Cortar o vídeo aqui. Porque deve ser ficado grande. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo da Ed Space. Daqui a pouco eu volto com mais um. Falou. Falou.